Fernando Pessoa, Tabacaria Não sou nada, nunca serei nada Não posso querer ser nada A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo Janelas do meu quarto, do meu quarto de um dos milhões do mundo que nem sabe quem é E se soubessem quem é, o que saberiam Daz para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente Para uma rua inacessível a todos os pensamentos Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres Com a morte a pura umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada Estou hoje vencido como se soubesse a verdade Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer E não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida Tornando-se esta casa e este lado da rua A fileira de carruagens de um comboio E uma partida pitada de dentro da minha cabeça E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu Estou hoje dividido entre a lealdade que devo A tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora E a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro Falhei em tudo Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa Fui até o campo com grandes propósitos Mas lá encontrei só ervas e árvores E quando havia gente, era igual a outra Saio da janela, sento-me numa cadeira Em que hei de pensar Que sei eu do que serei Eu que não sei o que sou Ser o que penso Mas penso ser tanta coisa E há tantos que pensam ser a mesma coisa Que não pode haver tantos Gênio Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu E a história não marcará quem sabe nenhum Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras Não, não creia em mim Em todos os manicômios a doidos malucos com tantas certezas Eu que não tenho certeza nenhuma Sou mais certo ou menos certo Não Nem em mim Em quantas mansardas e não mansardas do mundo Não estão nesta hora gênios para si mesmo sonhando Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas E quem sabe se realizáveis Nunca verão a luz do sol Real Nem acharão ouvidos de gente O mundo É para quem nasce para o conquistar E não para quem sonha que pode conquistá-lo ainda Que tenha razão Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez Tenho apertado ao peito hipotético Mais humanidades do que Cristo Tenho feito filosofias em segredo Que nenhum Kant escreveu Mas sou e talvez serei sempre O da mansarda Ainda que não more nela Serei sempre o que não nasceu para isso Serei sempre só o que tinha qualidades Serei sempre o que esperou Que lhe abrissem a porta Ao pé de uma parede sem porta E cantou a cantiga do infinito Numa capoeira E ouviu a voz de Deus Num poço tapado Crer em mim Não, nem em nada Derrame minha natureza Sobre a cabeça ardente O seu sol, a sua chuva O vento que me acha o cabelo E o resto que venha se vier Ou tiver que vir Ou não venha Escravos cardíacos das estrelas Conquistamos todo mundo Antes de nos levantar da cama Mas acordamos e ele é opaco Levantamos e ele é alheio Saímos de casa e ele é a terra inteira Mas o sistema solar e a via láctea E o indefinido Come chocolates pequena Come chocolates Olha que não há mais metafísica no mundo Senão chocolates Olha que as religiões todas Não ensinam mais que a confeitaria Come pequena suja Come pudesse eu comer chocolates Com a mesma verdade Com que comes Mas eu penso E ao tirar o papel de prata Que é de folhas de estanho Deito tudo para o chão Como tenho deitado a vida Mais ou menos Fica da amargura Do que nunca serei A caligrafia rápida Destes versos Pórtico partido Para o impossível Mais ou menos Consagro a mim mesmo Um desprezo Sem lágrimas Nobre ao menos No gesto largo Com que atiro a roupa suja Que sou Sem rol Para o decurso das coisas E fico em casa Sem camisa Tu Que consolas Que não existe E por isso consolas Ou deusa grega Concebida como estátua Que fosse viva Ou patrícia romana Impossivelmente nobre E nefasta Ou princesa de trovadores Gentilíssima e colorida Ou marquesa do século XVIII Decotada e longínqua Ou cocote célebre do tempo Dos nossos pais Ou não sei que moderno Não consigo Não consigo bem o que Tudo isso Seja o que for que sejas Se pode inspirar Que inspire Meu coração é um balde Despejado Como os que invocam espíritos Invocam espírito Invocam a mim mesmo E não encontro nada Chego à janela E vejo a rua Com uma nitidez absoluta Vejo as lojas Vejo os passeios Vejo os carros Que passam Vejo os entes vivos Vestidos que se cruzam Vejo os cães Que também existem E tudo isso Me passa como uma Condenação ao degredo E tudo isto É estrangeiro Como tudo Vivi, estudei, amei E até cri E hoje não há mendigo Que eu não inveje Só por não ser eu Olho a cada um Os andragos E as chagas E a mentira E penso Talvez nunca vivesse Nem estudasse Nem amasse Nem cresces Porque é possível Fazer a realidade De tudo isso Sem fazer nada disso Talvez tenhas existido Apenas como um lagarto A quem corta um rabo E que é rabo Para quem do lagarto Remexidamente Fiz de mim O que não soube E o que podia fazer De mim Não o fiz O dominó Que vestia Era errado Conheceram-me logo Por quem não era E não desmenti E perdi-me Quando quis tirar A máscara Estava pegada A cara Quando atirei E me via O espelho Já tinha envelhecido Estava bêbado E não sabia Mais vestir O dominó Que não tinha tirado Deitei fora A máscara E dormi No vestiário Como um cão Tolerado Pela gerência Por ser inofensivo E vou escrever Esta história Para provar Que sou sublime Essência musical Dos meus versos Inúteis Quem me dera Encontrarte Como coisa Que eu fizesse E não ficasse Sempre de fronte Da tabacaria De defronte Calcando aos pés A consciência De estar existindo Como um tapete Em que um bêbado Tropeça Ou um capacho Que os ciganos Roubaram E não valia nada Mas o dono Da tabacaria Chegou a porta E ficou a porta Olhou Com um desconforto Da cabeça mal voltada E com um desconforto Da alma mal entendendo Ele morrerá E eu morrerei Ele deixará a tabuleta E eu deixarei versos A certa altura Morrerá a tabuleta também E os versos também Depois de certa altura Morrerá a rua Onde esteve a tabuleta E a língua Em que foram escritos Os versos Morrerá depois Morrerá depois O planeta girante Em que tudo isto Se deu Em outros satélites De outros sistemas Qualquer coisa Como gente Continuará fazendo Coisas como versos E vivendo por baixo De coisas Como tabuletas Sempre uma coisa De fronte da outra Sempre uma coisa Tão inútil Como a outra Sempre um impossível Tão estúpido Como o real Sempre um mistério Do fundo Tão certo Como o sono De mistério Da superfície Sempre isto Ou sempre outra coisa Ou nenhuma coisa Nem outra Mas o homem Entrou na tabacaria Para comprar tabaco E a realidade Plausível Cai de repente Em cima de mim Semiergo Mienérgico Convencido Humano E vou tensionar Escrever estes versos Em que digo o contrário Acendo um cigarro Ou pensar Escrevê-los E saboreio no cigarro A libertação De todos os pensamentos Sigo o fumo Como uma rota própria E gozo Num momento Sensitivo E competente A libertação De todas as especulações E a consciência De que a metafísica É uma consequência De estar mal disposto Depois Deito-me Para trás Na cadeira E continuo fumando Enquanto Destino Me conceder Continuarei fumando Se eu casasse Com a filha Da minha lavadeira Talvez fosse feliz Visto isto Levanto-me Da cadeira Vou à janela O homem Saiu da tabacaria Metendo o troco Na algebeira Das calças Ah, conheço-os É o Esteves Sem mestrafísica O dono Da tabacaria Chegou à porta Como Por um instinto divino O Esteves Voltou-se E viu-me A senão Me adreus Gritei-lhe Adeus Ó Esteves E o universo Reconstruiu-se Sem ideal Nem esperança E o dono Da tabacaria Sorriu Amém E o Amém O